Ué, mas não está tudo normal? Não está tudo tranquilo lá na Venezuela? Como disse o presidente Lula, essa declaração dele gerou muita reação, mas ao mesmo tempo, Lorival, há uma articulação. A Jussara acabou de nos passar a informação, articulação com outros países. A Argentina pedindo ajuda do Brasil, quer dizer, o presidente Lula conversando com o Joe Biden, dizendo, olha, vou continuar trabalhando pelo que ele chamou de normalização política da Venezuela. Niki, tudo isso vai dar? Eles estão dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves e substituí-las por atas forjadas. A oposição que conhece muito bem como o regime opera e eu também, que já cobri muitas eleições, esperamos que o regime vai apresentar-se em atas que provam a vitória de Nicolás Maduro. Então, o que o presidente Lula e o Gustavo Petro, da Colômbia, eu e o Andrés Manuel López Obrador estão fazendo, é dar tempo para o regime e também contribuir para a criação de uma ideia de que existe uma briga entre dois grupos. foi essa palavra que o presidente Lula usou hoje, ou seja, uma falsa equivalência entre um grupo que está sendo vítima de uma fraude eleitoral e um grupo que está cometendo essa fraude eleitoral. É como dizer que a Ucrânia e a Rússia estão numa briga, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então, essas falsas equivalências que o presidente Lula gosta tanto de criar, dizer que, comparar Israel a Adolf Hitler, enfim, para criar uma confusão em termos de fundamentos éticos e em relação aos fatos, para permitir que os aliados dele possam encontrar uma saída honrosa. E isso vai ser a normalização? A apresentação das atas pode acabar sendo considerada o que o presidente Lula chamou hoje de normalização? É, aí haverá dois conjuntos de atas, um apresentado pelo regime e outro apresentado pela oposição. Só que aquela apresentada pela oposição é as que foram transmitidas no domingo, e as apresentadas pelo regime é as que estão sendo forjadas agora. Mas aí é o suficiente para dizer que houve uma contestação. E aí, como o presidente Lula já disse hoje, a oposição pode ir até a justiça. A justiça, que é absolutamente controlada pelo regime desde 2015. 2015 foi a última eleição justa da Venezuela. A oposição ganhou a maioria no parlamento. E a partir daí, naquele momento, foi na virada de 2015 para 2016, em janeiro, o regime aposentou os juízes que eram independentes, substituiu-os por chavistas e, desde então, todas as decisões da justiça venezuelana são favoráveis ao regime. A Assembleia Nacional, que era de maioria de oposição, votava leis e o Supremo Tribunal derrubava as leis, desde então, anulando a atuação de uma assembleia eleita pelo povo. Então, o presidente Lula ignora que, há oito anos e meio, a justiça trabalha em favor do regime e pede para a oposição ir falar com a justiça. A mesma falsa equivalência que ele fez entre o Brasil e a Venezuela, quando ele disse para Maria Corina parar de chorar, porque ele não chorou quando foi condenado. Ele foi condenado por um sistema de justiça de um país democrático, que, aliás, depois reviu essa condenação. A Maria Corina não tem o mesmo tratamento. Os venezuelanos não têm a mesma sorte que os brasileiros. Então, equiparar o sistema brasileiro com o sistema venezuelano, o caso da condenação dele com um dos opositores, é jogar o nosso sistema no mesmo nível em que a Venezuela está. Obrigada, Lourival. Até já.